Mesarte Móveis. Aqui é o meu amigo Marcos. Tudo bom, Marcos? Olha, o segredo dele aqui é simples, não é mágica, não é nada. Ele fabrica móveis para o escritório, faz um produto de qualidade e coloca um preço muito bom. Aí o que acontece? Está vendendo. Certo, meu amigo? Exatamente. Vamos mostrar então a coqueluche dele aqui, o que ele vê. Coqueluche é do tempo, acho que do meu avô, mas tudo bem. A coqueluche aqui. Ah, um detalhe. Eu pus uma cadeira aqui, mas só para demonstrar. O que ele vai vender é o móvel. Fala desse conjunto, por favor, Marcos. É um conjunto em árvore braque, com mesa com duas gavetas, mesa de apoio, com conexão, armário baixo, fechado. Tanto armário com chaves, como uma gaveta com chaves. Quanto você faz todo esse conjunto aqui? Esse conjunto é 250 reais. 250 reais? Gente, 250 reais, sem a cadeira. É bom frisar, porque senão você confunde, aí passa de uma confusão. Agora vem cá, tem um lançamento, e eu diria que esse é um lançamento interativo, porque você vai participar. Como? Primeiro, fala do móvel, teu lançamento. É um móvel encabeçado, mesa com três gavetas, mesa de apoio e conexão. Esse é o lançamento que estamos fazendo hoje. A cadeira não está incluída também. Mostra o detalhe aqui nas gavetas, com chaves. Certo? Quer ver só que interessante? Vem aqui para mim. Qual o nome? Não tem nome. Não tem nome. Quem vai escolher o nome e as pessoas que vão comprar esse conjunto. Então você vai comprando, vai ajudar aqui a mesagem. Você vai sugerindo o nome. Sugir o L, sugir o J, sugir o conjunto, presidente, sei lá, o cara inventa o nome. E você vai adotar o nome. Vamos adotar o nome. Qual o preço de lançamento dessa parte? 300 reais essa linha. 300 reais essa linha, completinho. Gente, gostou, você viu? Então não tem segredo. É preço bom e produtos de qualidade, tá? Venha conhecer, se você ainda não conhece, Mesa Arte Móveis. Domingo eles estão abertos, inclusive das nove até as seis. Avenida Deputado, Emílio Carlos 351. O fone é 858-1808. Que bairro? Bairro do Limó. Trumpeta.